Faz mais um aniversário e que... Marcação do Pitta. Felipe Anderson. Marcação de Madeira, marcação é do Max. Tá o Flaco, ele faz a finta, usa o pé direito. Sabe, entra na área pra Felipe Anderson. Amorteceu um pouco mais atrás, vem o chute do Caio. A reta final do Campeonato Brasileiro da Séries A. Com o Estevão na frente, dá um medo, rapaz. Olha a saída por dentro, já aparece ali o Maurício. Faz muitos gols, nossa pelada de sexta-feira. Mas o Brizola comemora. Foi do Brizola, esse foi do Murilo. Já, já o Brizola vem. Tá caído o Mike. Felipe Anderson. O Railan, pra cima dele, a marcação do Felipe Anderson. Justamente, e me chamou a atenção como ele bateu bem o pênalti lá de corte. Muito difícil de pegar, quase impossível de pegar, se não impossível. Linha pra marcar, e aí quando retoma a bola, a bola chega no pita, mas os jogadores... Já, já você vem. Lá vem pra esquerda, tentativa do Felipe Anderson. Fica com ela pela linha de fundo, pra cima dele, a marcação do Bruno Alves. Ainda ele, pé direito, rola... Faz a inversão, jogada na esquerda pra Felipe Anderson. Usa ali o pé direito, joga do Maurício. Maurício pra Felipe, que bolão, a tabelinha por dentro. Felipe Anderson amortece no peito. Já tô aqui com o Estevão, bom? Mas não recebe, a bola seria na combinadinha com o Railan. Chega pra cortar o primeiro turno em Cuiabá, Palmeiras 2x0. Felipe Anderson, em elevado o caminho. Tocou o Flaco Lopes, se passa Flaco. O Estevão tava livre do outro lado. E acho que, não sei se isso mexeu um pouco com a cabeça. Vai levando, ele vai bailando, ele vai trabalhando, ele vai flutuando. Trabalhou por dentro pra Felipe! Gol! E o Brizola bem... Você curtindo mais uma do Campeonato Brasileiro, vigésima quarta rodada. Já se manda pé na direita, vem Rômulo. Pé direito dele. Aquilo que falávamos no início... Mais de 40 graus de temperatura na última semana. Que acompanha tudo do Palmeiras. Palmeiras e Estevão, que fez chove passado, tirou 14 pontos na arrancada pelo título. Palmeiras... Vai você, né, Pedro Val? Vou com Felipe Anderson. Se manda pé na direita. Reis, que recentemente, né, tá ocupando seu espaço. Lázaro joga lá na direita. Aí o Felipe Anderson. Felipe Anderson, que já deixou o dele. Pé direito, bola viajando, vem um. Eu já, eu até prometi pro Maurício aqui, que vou tirar ele da chuva logo. Que ele já tá esfriando o que ele está no jogo. Maurício, fala pra mim. Boa noite. É... 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 Obrigado.